Música Aqui em Rio Branco, a Defesa Civil retirou uma família da área de risco depois de a casa tombar. O local fica às margens do Igarapé, São Francisco. Há poucos dias mostramos a situação de risco em que vivem os moradores da rua da Zeli, bairro Vila Nova. O barranco próximo ao Igarapé, São Francisco, começava a ceder e trazia preocupação à comunidade. Está descendo todas as casas, aí não tem como a gente ficar aqui mais, sabe? Com a instabilidade do solo, esta casa começou a tombar e a família estava à espera de uma decisão da Defesa Civil. É o jeito de sair, né? Que não tem jeito, é o jeito que tem. Mas nesta quinta-feira a situação piorou. A casa, que estava tombando, inclinou ainda mais, a ponto de quase desmoronar. A Defesa Civil isolou o local e com o apoio da ação social do município, a família foi retirada para um lugar seguro. Provisoriamente, os moradores vão receber auxílio moradia. Depois nós vamos estar fazendo uma parceria com o governo do estado, para ver a possibilidade dele estar sendo inserido em uma unidade habitacional que está sendo construída pelo governo. Outras três casas da rua estão na mesma situação. Segundo a Defesa Civil Municipal, a inclinação acentuada aconteceu porque o barranco cedeu mais de um metro e meio. A gente vem acompanhando, monitorando todos os dias, de manhã e de tarde, nós vemos pelo menos uma vez, duas vezes no dia aqui nessa área. E aí a gente detectou essa edificação, a pessoa fez contato com o corpo de bombeiros, que veio aqui no local, isolou a área, acionou a gente e a gente está de forma preventiva fazendo a remoção dessa família. No total, 12 casas neste local estão em situação de risco. Dona Graça está planejando sair até sábado por conta própria. Ela mora há mais de 20 anos nesta casa. Só agora as rachaduras nas paredes aumentaram e ela sentiu recentemente a estrutura tremer. Não tem mais condição de a gente ficar aqui. A senhora tem medo de ficar aqui. Exatamente. A pessoa está dormindo e a casa caiu em cima de mim. A pessoa está dormindo e a casa caiu em cima de mim.